que antes estava do lado do fornecedor, agora está do lado do consumidor. É isso que aconteceu. Olhemos para a televisão tradicional. Se há uns anos atrás eu sentava-me no sofá porque ia começar um programa de televisão, eu hoje em dia sento-me no sofá e agora vai começar o programa de televisão. Portanto, está no meu controle. E não só está no meu controle, como os próprios conteúdos são adaptados a mim. Eu já não vou abrir um canal de televisão para ver a televisão e ver o que é que a televisão vai disponibilizar a mim. Isso não faz qualquer sentido. Eu vou ligar a televisão e eu vou abrir o Netflix porque eu sei que o Netflix já vai ser adaptado aos meus próprios conteúdos, aos meus próprios gostos. Os filmes, as séries, já sabem o que é o meu histórico. É a mesma coisa que as notícias. Eu vejo pouca televisão. Honestamente, já há pouco me atraio na televisão nacional. Muito pouco. E acho que há ali um caráter, há ali uma audiência-alvo que certamente não sou eu. Não faz sentido. Portanto, pouco ou nada vejo televisão. Mesmo quando tento ver televisão para ver as notícias, já me custa. Porque, quer dizer, eu ligo as notícias e vou ver futebol. Ou vou ver a notícia do momento espremida até ao Totano. Portanto, se é o Leslie, é o Leslie Totano. Se é o Ronaldo, é o Ronaldo até sair a última gota. Eu não me identifico com isso. Portanto, é muito mais simples ter eu o comando na mão. E o comando na mão é eu vou ao meu computador ou vou ao meu telemóvel e ligo a app de notícias. E a app de notícias já sabe o tipo de notícias que eu quero ver. Não sendo um déspota, mas eu vou ler uma feed de notícias que pode ter a mesma futebol lá. Uma ou outra coisa. Pode ter a mesma... Faz sentido ter lá o Leslie, não é? Mas é adaptada aos meus gostos. Vai saber aquilo que eu quero consumir e vai aprendendo comigo. Portanto, acho que essa customização é muito o futuro do digital, não é? Portanto, o que está a acontecer com a televisão, o que está a acontecer com o mundo inteiro, está-se a digitalizar, não é? Esse fenómeno vai atingir imensas indústrias.